Olá pra você que está ligado no canal 11.1, a nossa equipe está aqui em Pimenteiras. Nós viemos aqui pra conhecer um pouquinho desse trabalho que está sendo realizado aqui pelo DENIT. E eu vou conversar com ele, o Cláudio. Cláudio, vocês estão num momento, pode se dizer histórico, porque vocês estão fazendo um mapeamento que daqui pra frente pode aí ser um futuro pra ir pro município de Pimenteiras, que é você ter grandes embarcações aqui, né? Como que vai funcionar isso? Com certeza, a gente está fazendo o levantamento inicial do rio pra ver o potencial dele pra fazer o transporte de cargas. Como é uma região que produz muita soja, milho, a gente vê que esse transporte pode ser feito até Guajará e Mirim. E são estudos iniciais que podem ser realizados projetos, construção de portos. Aqui a gente tem o planejamento de fazer em Pimenteiras, em Costa Marques, né? O governo do estado já está preparando um porto lá, um terminal em surpresa. E a gente acabou de finalizar um em Guajará e Mirim, né? Que é o primeiro porto do planejamento do rio Guaporé e Mamoré, né? Então, assim, a gente está com a equipe da UIN e do IPH do Rio de Janeiro, né? Instituto Nacional de Pesquisa e Hidroviárias. Tem o Lindomar, que é o coordenador de Brasília de Projetos, e que estão encabeçando esse projeto. E vamos ver se ao longo do tempo a gente consegue amadurecer isso aí. E aqui nós temos o rio Guaporé com grande potencial também. Então, é isso que a gente enxerga, esse potencial. E a nossa, assim, o objetivo aqui é fazer esses estudos e para que no futuro aconteçam essas construções aí. A gente viabilize essa navegação. E visto que vocês vão fazer esse estudo, ele demora quanto tempo? Até onde vocês vão fazendo essas pesquisas e fazendo esse reconhecimento geográfico? É, um estudo, assim, que é feito ao longo dos anos. O ano passado a gente fez de surpresa ali, que é um distrito de Guajará e Mirim até Guajará e Mirim. Esse ano a gente está fazendo pimeteiros até Costa Marques. Então, a gente vai estudando ao longo dos anos. O Lindomar, que é o projetista ali, ele começou o projeto de Guajará há quase 10 anos atrás. E é hoje que nós finalizamos, né? Então, é um projeto a longo prazo, né? A gente começa a fazer identificação, conhecer o rio, que não existe carta náutica nem nada. E ao longo dos anos vai sendo desenvolvido esse conhecimento que daí pode virar projetos. E como que funciona especificamente esse reconhecimento? O que vocês fazem ali nesse dia a dia? O reconhecimento inicial a gente vai conhecer os pedrais, vamos fazer batimetria do rio, ver as profundidades, se é possível a navegação. E se tiver alguns pontos críticos, se pode ser feita uma dragagem no local para viabilizar. Então, é o reconhecimento inicial mesmo. Algo que você gostaria de acrescentar? Não, a gente vai trabalhar aí ao longo dos anos para viabilizar no rio Madeira. Hoje, assim, é uma navegação gigantesca. A gente está trabalhando com dragagem lá, manutenção. A gente faz o monitoramento do rio, assim, a batimetria dele quatro vezes por ano. E a gente quer trazer isso para o Guaporé também. A gente vê esse potencial e a gente vai começar a trabalhar nisso. E a gente vai começar a trabalhar nisso.